Quando um grande empreendimento se instala em uma região, quase sempre há consequências para o meio ambiente e para a população daquela área. A lei exige que algumas compensações sejam feitas para minimizar os danos. Em Rondônia, o Ministério Público Federal quer o cancelamento da licença que autoriza a hidrelétrica de Santo Antônio a aumentar o nível do reservatório. Em ação conjunta com o MP Estadual, o MPF pede na Justiça que o consórcio que administra a usina realize audiências públicas com os moradores da região. René e a família tiveram que sair da área onde viveram por mais de 30 anos. Foram idenizados e remanejados para outro local devido à construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio na capital Porto Velho. Não está sendo fácil se acostumar à nova vida, principalmente em relação à produção de alimentos, que segundo ele, antes era farta e hoje sequer serve para o próprio consumo. A gente abre a broca que tem dentro, se torna difícil para a gente comer, fica imprópria. Então é isso a diferença que tem de lá para cá. Outro problema é a falta de água tratada e de esgotamento sanitário. A água também tem imprópria. A força da minha mãe também não está produzindo água que eles disseram que estava bem. Não está. A família de René é uma das centenas que foram atingidas pela construção da usina de Santo Antônio. Em operação desde 2012, é a terceira maior do país. A concessionária responsável pela implantação e operação da hidrelétrica confirma a ampliação da usina, que passará a produzir mais de 206 megawatts médios. Para isso, o reservatório deverá ser alteado em 80 centímetros. Essa é a segunda tentativa da concessionária de elevar o reservatório para colocar em funcionamento seis novas turbinas. O projeto original foi aprovado ainda em 2013, mas foi suspenso por causa de discussões ambientais. O novo pedido de elevação ocorre mesmo sem que a empresa possua o plano de segurança de barragens, exigido pela Política Nacional de Segurança de Barragens. Os alteamentos de reservatórios geralmente impactam a vida de quem mora em volta. Isso porque as propriedades são alagadas e desapropriadas. Em muitos casos, o valor da indenização não é suficiente para comprar outra propriedade. Quem vive do extrativismo ou da agricultura local sofre mais. Daí a preocupação de acompanhar o cumprimento de todas as condicionantes, o que, segundo o MPF, não vem ocorrendo. A gente já tem duas ações civis públicas com liminares deferidas em que impedem a elevação da cota. E elas estão deferidas desde 2014. Antes de falar de alteamento da cota, seria necessário promover todos os ajustes que são previstos nas leis. O Ministério Público Federal em Rondônia e o Ministério Público Estadual pedem a anulação da licença concedida pelo Ibama e o pagamento de multa de R$ 100 mil por dia em decorrência do descumprimento de decisão judicial. O Ministério Público quer ainda a reversão de qualquer medida já tomada pela hidrelétrica para o aumento da cota. Havia uma série de condicionantes sociais previstas no licenciamento do empreendimento que não foram cumpridas. E nós entendemos que elas têm que ser cumpridas antes de se fazer a elevação da cota e a população tem que ser consultada. As audiências públicas têm que ser realizadas e as compensações sociais efetivadas para aí sim a população poder dizer, opinar no processo, se quer ou não a elevação da cota. E essa opinião, no nosso entendimento, tem que ser levada em consideração. Em nota, Santo Antônio Energia declarou que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a decisão de primeira instância que determinou a realização de nova audiência pública como condição para elevação do nível do reservatório e reafirmou a competência do Ibama para licenciar o projeto. Já o Ibama informou que cancelou a autorização especial que permitia a hidrelétrica de operar na cota de 71,3 metros e que aguarda decisão judicial para se manifestar de forma definitiva.